A política pública do Estado, o Estado tem que ter responsabilidade por esse direito social. Esporte não é coisa só de evento, não é só um leque de ações específica para algumas pessoas que são atletas, ou seja, então aí a gente compartilha também a ideia de que o esporte que a gente está falando aqui não é só o esporte de competição, o esporte social, é o esporte enquanto direito de todo cidadão, acho que essa é uma questão importante. Então aqui no Brasil a gente trabalha com a ideia de que é necessário para fazer política pública de esporte se ter um sistema de esporte lazer. Um sistema pressupõe que você tem que ter os Estados com afinidades, aonde ele consiga dialogar entre si, não adianta você ter uma boa política pública numa cidade, num Estado, aonde em outro lugar não tem essa mesma consonância. Então é necessário se criar um sistema. O sistema tem quatro elementos. Primeiro, estrutura administrativa. Tem que ter estrutura administrativa para fazer política pública de esporte. Segundo, tem que ter recursos humanos, ou seja, tem que ter profissionais da área vinculados ao Estado para melhor qualificar os serviços do Estado. Tem que ter recursos humanos. Terceiro, tem que ter política de financiamento, tem que ter recursos financeiros para fazer política de Estado. E quarto...